Agora a gente fala de um grupo de universidades da Europa e da América Latina que a Unesp participa e é responsável pelo projeto Oracle. É uma iniciativa da Universidade Autônoma de Barcelona, financiada pela União Europeia, que tem o objetivo de criar um observatório internacional para discutir caminhos que levem à qualidade com equidade no ensino superior. E para explicar como a Unesp vem atuando, nós recebemos aqui no estúdio a professora Márcia Reis, que é do Departamento de Educação da Faculdade de Ciências e uma das coordenadoras institucionais desse projeto. Professora, muito obrigada pela sua vinda até aqui. Boa tarde, muito obrigada. É um prazer estar aqui para poder comentar um pouquinho do contexto em que surge o projeto Oracle. Ele é fruto de um momento de internacionalização das instituições de educação superior, dentre elas a Unesp, e ao mesmo tempo de um movimento que tem sido bastante intenso a partir de 1999, em que a gente começa a se preocupar com a qualidade e equidade. Por quê? Durante muito tempo, sob o pretexto de que não deveríamos receber a todos para poder manter a qualidade, nós excluímos boa parte de alguns coletivos que nós tínhamos considerado historicamente como não tendo a possibilidade de aceder à universidade. Então, um contexto interno de uma democratização do acesso à educação superior e, ao mesmo tempo, uma preocupação da própria Unesp com a internacionalização das suas experiências e vivências. Aqui no Brasil, a Unesp e a UNB participam em conjunto desse projeto. Que atividades que já estão sendo desenvolvidas na prática, professora? Muito bem. Na prática, a gente fez, nesse primeiro ano, porque são três anos de um projeto, e só para poder situar, chama-se Erasmus, exatamente em função de uma pessoa que inspirou, viveu no século XV, que é o Erasmo de Roterdã, e ele andava por toda a Europa divulgando conhecimento. E o único capital que você aumenta à medida em que você difunde é o capital cultural. E ele conseguiu as duas coisas. Ele difundiu o capital cultural lá no século XV e ainda acumulou um bom capital monetário. O que ele fez no final da vida? Ele entregou esse dinheiro, na época, para o governo holandês, e esse mesmo governo, esse Estado holandês, com o decorrer do tempo, transformou esse num projeto que fica sob a tutela da União Europeia. Então, o que a gente tem? Um contexto todo da Europa, que desde o século XVI tem projetos desse tipo de parceria, e que responde, nesse momento, com um chamado projeto Erasmus+, que é o momento em que a gente tem países da Europa e países da América Latina, sobretudo México para baixo, que têm experiências compartilhadas. Para esse primeiro ano, as atividades foram de levantamento das nossas vivências, porque o sentido desses projetos não é de colonização, não é de europeização das nossas práticas. Apesar de fazerem parte, comporem o projeto cinco países da Europa, sob liderança, inclusive, da Universidade Autônoma de Barcelona, a ideia é de um intercâmbio de vivências, que é o grande forte desse projeto Erasmus, desde a sua primeira concepção. Então, nesse primeiro ano, a Universidade de Brasília e a Unesp, no nosso caso, as duas fizemos um levantamento geral de todas as ações que nós temos feito e realizado de modo institucional para garantir a equidade com qualidade. Isso inclui o levantamento sobre as bolsas, os auxílios, as metodologias, as técnicas, até a questão da estrutura da gestão, a questão da estrutura curricular. Então, a gente fez um levantamento sobre todos esses esforços que vêm sendo feitos no sentido da qualidade com equidade. Nesse momento em que a Unesp recebe 50% dos alunos vindos de escolas públicas, qual que é a importância de um projeto como esse, numa rede como essa? Ela é, assim, cabal, crucial, porque nós não tínhamos na nossa universidade até o final do século XX, que vale lembrar sempre, é uma universidade muito jovem. A nossa universidade é da década de 1930. Enquanto na Europa, a gente, no século XV, XVI, já tinha isso bastante constituído, a nossa experiência é bastante recente. Com outro diferencial, por exemplo, em qualquer sala de algumas universidades da Europa, você consegue encontrar no mesmo espaço pessoas de distintas nacionalidades. Então, eu cheguei a conviver, por exemplo, numa sala que tinha 26 nacionalidades diferentes. Essa diversidade, essa heterogeneidade, não tem sido a marca da nossa universidade. A gente tem o predomínio, ainda hoje, mesmo nas nossas universidades públicas, ainda de um grupo bastante seleto em algumas áreas, homens, brancos e com IDH bastante elevado, uma renda per capita familiar bastante expressiva. Nesse momento que você aponta muito bem, em que a Unesp faz essa opção por 50% da cota de acesso vindo da escola pública, a gente definitivamente vai ter que se preparar para poder receber todos esses coletivos que historicamente a gente tinha desconsiderado. Inclusive pessoas que estão numa época não habitual de estudo, com mais de 24 anos. Para essas pessoas, por exemplo, não vai ser só a pedagogia que vai dar conta. Tem uma coisa chamada andragogia, conhecimento científico para saber lidar com essas pessoas. pessoas com necessidades especiais, ou seja, física ou mental, todas essas pessoas ou esses coletivos têm um modo bastante peculiar de aprender. E esse processo todo é científico, é conhecimento que deve ser gerado a partir daí. As universidades europeias, por essa diversidade histórica, têm esse conhecimento e nós temos já algumas experiências bastante interessantes e relevantes que são objeto desse intercâmbio. Ou seja, é um crescimento para a Unesp e uma representação também para o país, né? Sem dúvida. Não foi por acaso que nós fomos escolhidos, né? É a única universidade desse contexto todo de 35 instituições que tem o que eles chamam de sedes, né? 34 unidades, 34 sedes. E que fez uma opção pela interiorização do conhecimento que é praticamente desconhecido. E a época quando nós fomos escolhidos, eleitos para poder fazer parte, o convite à Universidade de Brasília exatamente também pelo caráter quase que geográfico da sua centralidade, pelas experiências que aquela instituição pública em nível federal teve também no acesso aos primeiros coletivos, ainda sobre a discussão das políticas afirmativas, né? Que é alguma coisa que nos caracterizou no final do século passado e que vem ainda nesse momento, de alguma forma, nos acompanhando e cada vez mais intensamente. Porque a gente tem um plano nacional de educação para ser cumprido até 2024 e o acesso com qualidade e equidade, o que significa não deixar esse aluno evadir-se, fazer com que a sua permanência seja de fato representativa e promova as mudanças sociais que a gente queira, ela precisa desses parceiros todos. Sozinhos a gente definitivamente não conseguiria e não conseguirá alcançar essas metas. Tá certo, professora. Muito obrigada pela sua participação com a gente. Eu que agradeço, Aline.